Amor, o seu amor seria imensa atração Via feliz, via feliz Amém, Jesus, Deus satisfaz É só me ensina a vigiar Nem confiar, poder morar Via feliz, via feliz Com a reina, Jesus, Deus satisfaz Que não me ensina a vigiar Nunca matou, que Deus nos fez Do quanto o seu Que Deus nos fez, resistiu meu meu mas é feliz quando é Jesus quando Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL